Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje estamos com a dupla dinâmica aqui. A turma sempre vê ele no vídeo, mas ele não sabe, ele é seu irmão, né? É, irmão. O irmão mais velho. Galera, hoje ele vai fazer um vídeo polêmico aqui, né? Esse vídeo é meio polêmico, né? É, é duro falar de uma coisa que... Pode ficar na frente dos dois. É duro falar de uma coisa que ele vai falar é a verdade também. É, nós temos aqui, ó, os dois tratores, né? Os dois da mesma faixa de potência, de montadoras diferentes, né? O P80 e o TL75. Vale salientar que esse trator aqui é 2020, né? E esse trator aqui é 2015. 16? 16. E no lugar desse daqui hoje é o 5... É o TL5.80. 80, que é turbinado também. E esse aqui ainda é o TL75E. Aspirado, né? Aspirado. Como a gente teve a oportunidade de colocar os dois tratores lado a lado, a gente vai fazer esse vídeo, tá? Então a gente vai mostrar o que evoluiu. Também o TL5.80 evoluiu também, né? E o que que... De quatro anos, o que que foi que evoluiu de um trator para outro. E fazer um comparativo de marcas. O certo seria a gente pegar o 20 da New Holland e o 20 da LS. Como a gente só tem os dois aqui, vamos fazer os dois, vamos perder a oportunidade. Vai com o que tem. Vamos fazer o que tem, vamos perder a oportunidade. Então, galera, as diferenças a gente vai citar entre um e outro, além de ser marca diferente, tem diferença de idade de trator de camelo, né? Então, a New Holland hoje tem um trator 2020 também. Mas, aproveitando a oportunidade... Mas você não mudou muito também, a New Holland. Você acha que não mudou muito? Não. O sistema de câmbio, você vê, não é igual. Não, tem Power Shuttle também. Tem. Mas, eu não sei... Não, no pequeno. No pequeno, tem também. Mas eu não sei se tem a mesma quantidade de marchas. Esse é até interessante, depois um vídeo mais pra frente, a gente fazer isso aí. Mas aproveitando a oportunidade, vamos fazer um comparativo aí, breve. A gente vê diferença de marca e também diferença de ano, né? E é isso aí. Eu falei, 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 não falei pra galera se inscrever, né? Se inscreve nesse canal pra você receber os vídeos. Pelo amor de Deus. Todo vídeo eu falo, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Ative o sininho da notificação. Tem gente que me falou que o YouTube tá tirando a inscrição. Tá uma beleza. O YouTube, ó, tá chique com nós, né? Então, por favor, se inscreve no canal, ative o sininho. E, galera, quem segue eu no Instagram, acompanha quando eu lanço o vídeo. O pessoal que acompanha o Instagram, vai falar, lancei o vídeo, vai lá conferir. Então, se você não recebe o vídeo pelo YouTube, pelo menos no Instagram você vê lá quem recebeu. Então, é bem importante seguir a gente lá. Vamos começar, então? Vamos. Bom, vamos abrir os capôs. E já mostra já o motor, que acho que é a primeira coisa que tem diferença aqui. Eu tenho que gravar de longe, porque é dois abrir ao mesmo tempo, ó. Aí sim, ó. Duas coisas boas. Aqui a gente já vê. Já que abre igual. Abre igual. Os dois, você tem acesso fácil pro motor. Se bem que o UTE tem essa proteção lateral aí que... Você tem que usar a chave pra... Você tem que usar a chave pra tirar, tá vendo? Aqui, ó. Soltar esse parafuso, o parafuso lateral. E esse aqui não. Esse aqui... Ele levantou. Levantou, já pode mexer no motor aí. Bom, o que a gente tem aqui? Esse aqui é 80 cavalos. Esse aqui, quanto que tá no manual? 79. 79, tá. 2016, 2020. Só que esse é turbo. Tem a turbina aqui, pessoal. Você não acha a turbininha dele aí, tá vendo? Já o TEL, o TEL é aspirado, né? O TEL nessa versão aqui, ele vinha no TEL 85 e 95. Era só... Aspirado. É, turbinado, né? Então essa é a primeira diferença. 80 cavalos, 79. Turbo, sem turbo. Um negócio legal do TEL é que vem... É um detalhe, vem a caixinha de ferramentas. Eu ia pedir pra você, você não tinha. Esse aqui não tem. E essa... Do resto é bem igual, né? Ó, fruto de ar na frente. Você pode ver, ó. Ó, ó. A bateria. Esse aqui não tem intercooler. O intercooler vai ser a partir do P90. P90 e P100, né? Já os TEL novo, já vem dos 580 já tem intercooler. O que nós temos aqui de diferença? É isso aqui, né? Em relação a peso, esse peso veio de fábrica, esse peso aí? Veio. Veio? Um pouquinho mais. Esse aqui vem 2, 4, 6. Esse aqui vem com 6 pesos de... 40. De 40 kg. De 40 também. Esse aí vem com 4,40. Então, é um ponto aqui pro P80. Mecanização, é isso aí, né? Bom descer o capô, que eu acho que o que vem mais, assim, de diferente vai ser na transmissão. Bora lá ver a transmissão. Galera, vamos começar a falar da transmissão? E da transmissão a gente vai falar pela transmissão mais simples, pra depois ir pra transmissão mais completa. Sobe o lado ali. Eu sei que essa transmissão já tem diferença de um trator pro outro, né? Do 16 pro 20. Esse daqui é um 12 por 4. É 12 por 4, como que funciona aí, Davi? Primeira, segunda e terceira. E tem 3 caixas aqui no câmbio e a ré aqui também. Tá. Então, você põe, você põe ré aqui, primeira, segunda, terceira e quarta da ré. E aí, tem 3 caixas vezes 4 marchas, 12. Então, são 12 marchas à frente e a ré é somente 4. Tá. Então, é bem simples mesmo. O que você tá falando sobre o ré? O ré desse é muito rápido. Entendi. Ele não tem uma meia velocidade. Não. Quando você quer afastar ele, você compra o meu lugar e já ele fica frouxo. Entendi. Entendi. Então, aquilo se faz do jeito que você quer. Ele deveria ter um mais ré, mais marcha pra você poder controlar melhor. Um ré melhor. Legal. Bora lá ver o P80. O P80, tá? O trator 2020. Primeira coisa aqui é a reversão. A reversão. Reversou o power shuttle, não precisa pisar na embreagem. Você consegue reverter sem pisar na embreagem. É um leve toquinho de mão aqui. Você já muda aí. Muito pouco que você mexe. Isso, exatamente. Bom, ele tem, vamos lá, quantas caixas aí? Aqui tem 3 caixas. 3 caixas de marcha. L, M e H. Cada caixa de marcha tem quantas marchas? Mais 4 aqui com o multiplicador aqui. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. Aí tem o power. Vezes 2, que tem o high-low aí, que é alta e baixa. Não que você ganha uma marcha a cada marcha. Então, 24. E aí tem o recurso do super-redutor aqui. Super-redutor. Que em H não funciona. Que em H não funciona. Então, se fosse multiplicar só por 2, ia dar 48. Só como o QH não funciona, você perde 8 marchas, né? Isso. Então, 40. Esse trator acaba sendo 40 por 40. A gente já tem a primeira grande diferença aqui, né? Aqui a gente tem 40 por 40 e lá no TL a gente tem só 12 por 4. E salientando que vocês viram que esse aqui tem o super-redutor e o TL não tem. Não sei como está hoje, mas antes poderia até vir, mas era opcional de fábrica. Isso. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Esse, o LS, ele já vem de fábrica já. O que você acha do reversor? O que você acha? Bom, né? Pois é. Beleza. Fechou bom. Pega o jeito aí, é? Esse aqui não tem esse problema que você falou, né? Das marchas, de pouca marcha na ré. Você escolhe o que você quiser na ré. Você vai e volta, ele está sempre... Por causa que 40 por 40 também é muita coisa, né? Esse o redutor dele é uma... O reversor é uma beleza. Show. É trator paidoso. Aproveitando aqui, nós vamos falar da tomada de força. Beleza, galera. Aqui é mais uma diferença grande, né? Que a gente tem dos dois trator. É, que depois nós vamos no outro. É. Qual a primeira diferença? É o seguinte. O que ele tem aí, Davi? Três velocidades aqui. 540 mil e 750. E não é opcional de fábrica. Isso aí já vem de fábrica, na verdade. Não é opcional. E para você acionar... É aqui, ó. Um simples botão aqui. Um simples toque aqui. E detalhe, ele tem a individual e a manual. A individual, galera. Você acionou ela, ela está funcionando. Ela só vai parar se você desligar. Já a manual, quando você seleciona a manual, ela significa aqui o seguinte. Você subiu o hidráulico acima de 35 graus, ela desaciona, ela desliga. Desliga. Você abaixou, ela liga. Ou seja, para você trabalhar com uma roçadeira, o que mais? Um cobridor de cana que possui dematecida, que você coloca defensivo no suco. O que mais que ele pode trabalhar? Rotativa, enxada rotativa, né? Você ergueu, enxada, para. Você abaixou. A maioria dos implementos que trabalham a tomada de força, você erga o hidráulico. É. E também, nessa seleção em manual aí, você pisou na embreagem, ele também para. Pisou na embreagem, ele para de funcionar a tomada de força. Já independente, como eu já disse, ligou ela, só vai desligar se você desativar. Beleza. Bora ver do TL como é. Tomada de força do TL, senhor Davi. Como que funciona? Tomada de força aqui é só 540 aqui desse lado, você tem que ligar aqui. Ah, tá. Você aciona aí. E sincronizado com a roda. Ah, então ele tem esse diferencial. Tem. Conforme você anda, ele vira bastante. E se você andar pouco, você consegue dar ré na tomada de força. Ah, entendi. Sabe, esse tipo de arroçadeira, se você embuchar, você consegue reverter ela. Você põe no sincronizado com a roda para frente. Aqui é ligado no motor. No motor. E aqui é o sincronizado com a roda. Porque a roda vira, ela vira também. Se você dar ré, ela vira ao contrário. E para você acionar ela, é na alavanca, né? Aqui, ó. Acionou. Nossa. Acionou, puxou. Você liga ela aqui. E depois você aciona aqui como se fosse uma embreagem. Sim. E ela possui só 540? Só 540. Tem, será que é opcional com mais velocidade? Deve ter. Deve ter, né? E aquele lá, ele já vem de fábrica com 3 velocidades. Então, aqui já deu para perceber a diferença entre os dois. Em relação a tomada de força. Pessoal, a gente falou da transmissão. E esse aqui não tem o reversor. Nem o mecânico. Não. Então, por isso que ele acaba perdendo bastante marcha por causa disso. E também, a embreagem dele é a embreagem de varão. Ou seja, é dura. Meio durinho. Quem é acostumado com a embreagem de varão, ele não nota a diferença. E eu não sei se é porque você acostuma com os outros que é mole, e depois você vem aqui e é duro, mas a embreagem é dura. É, a embreagem é dura. Mas é porque você está acostumado a trabalhar sempre com ele e você não acha. É. Daí você pega para trabalhar, como você falou, com uma molinha. Você vem aqui e... Pega do T6 e pega do... Do P80. Você acha essa dura. Acaba sendo mais dura que ela é mais mole porque ela não é varão. Essa aqui é varão. Por isso que o Vitor aí falou que é trator paidoso. Galera, um dos pontos... Sim. Estamos na parte traseira. Diferentes, né? E a gente está aqui na parte traseira do vitor, igual o Davi falou. É o seguinte. Esse aqui não possui o pistão auxiliar. Não. De fábrica. Que lá já possui. Né? Então vocês podem ver aqui, ó. Que ele não tem pistão nenhum. E no P80 a gente já tem o pistão auxiliar. Certo? Além disso, vocês podem ver que a gente tem aqui três saídas completas, né? De entrada e saída são seis, mas são três saídas completas com uma contínua. Se você quer pôr uma plantadeira, alguma coisa que você precisa tocar contínua, você tem. Já o TL... Tem só quatro saídas. Só tem só quatro saídas, duas completas e não tem a saída contínua, né? De vazão contínua. Então... O pessoal tá vendo isso daqui, mas isso daqui é só... É só retorno, só. Só retorno. Tem nada a ver com... Isso aí é só pra impoimentos que requer retorno, né? Isso. Então, mas o que funciona mesmo são essa aqui. Isso. Essa aqui, a principal diferença deles aqui na traseira, né? Onde acontece serviço. Você achou também que tem diferença nos braços hidráulicos? O que você achou? O braço hidráulico do TL aqui... Hã? Parece mais fino. Será? Bom, aí eu só venho aqui, ó. Ó... Ah, é mais fino. Ah, a barra é... A barra aqui é mais reforçada, né? Eu acho que essa barra é mais grossa até do T6. Será? Ela é bem reforçada mesmo. O que a gente notou também diferença na questão de configuração aqui, é mais fácil a gente... Você mexer, né? Porque, ó... É só um pininho aqui. Você tira o pininho, você já... Já tira um pino duplo, hein? Já tira o pininho e tá com terra aqui, que tá trabalhando. Mas você já puxa pra cima. O TL já são essas presilhinhas que são mais difíceis de se tirar. Isso aí é só detalhe, tá, pessoal? Né? Mas é legal a gente mostrar pra vocês verem como que funciona mesmo. Além disso, mais alguma coisa aqui atrás? Acho que é isso, né, Davi? O negócio da tomada de força é tudo parecido. O TL também tinha essa proteção, foi tirado. Foi tirado. Por causa do engatado. Isso. O resto é até meio parecido. A parte é traseira, né? Então... Também a gente pode ver que a posição daqui é mais alta, né? Do que lá. É. Fica mais no alto. Esse daqui tem o vidro. Pra você poder... Olhar aqui embaixo, né? Enxergar no engatamento aqui. Aqui. Aqui lá já não tem. Só que... Como vocês podem notar, ele tem um rebaixo aqui no vidro. E esse aqui não tem. Então acaba dificultando. Vidro mais alto. Um pouco mais alto. Só que daí tem um vidro embaixo. E o outro não tem nenhum vidro embaixo. Tem uma entrada aqui, ó. Vai entrar alguma mangueira, alguma coisa. O P80. As entradas são nas laterais. Tem uma aqui e uma lá. Certo. O que você notou também aí, Davi? Eu notei o varãozinho da sensibilidade do trator. Esse é por fora. Tem uma mola aqui. Ele aciona a molinha aqui. É por fora. Sim. O do TL... Vamos lá. Ele é seco aqui. Ele não tem a mola. Não tem nada aqui. Tá. A sensibilidade é lá embaixo aqui no braço. Conforme eu sento o peso lá, ele faz sensibilidade lá. Entendi. É lá embaixo. Aí ele não tem aquela varetinha aí. Aqui o TL para limpar o limpador de para-brisa aqui atrás. Do P80 é dentro da cabine. Tem o galãozinho lá dentro. Isso. E eu acho que é isso aqui. Da parte traseira, a gente veio aqui pelo lado direito do trator. O P80 tem uma diferença, né? O Puzzle 80 tem uma diferença. Que ele tem porta para o lado direito dos dois lados, né? Nós gostamos disso. Isso aí é uma medida internacional de segurança. Antigamente os tratores não vinham, né? E agora ele vem vindo. E isso é muito bom para bater ar, para sair e voltar do trator. É, o New Holland é novo, vem vindo também. Com a porta do lado. Mas esse que a gente tem aí não... O 75 aí, o TL, o 75E não tem, mas os novos tem. Então, mais um diferencial desse trator aí. Vocês conseguem notar alguma diferença? Olhando assim, ó. Parece que o P80 tem um ângulo a mais de esterçamento. Não sei se é porque a gente fechou a roda por causa da soja, tá? Então, parece. Porém, esse daqui está com o batente. Batendo aqui na regulagem. Sim. Mas está pouquinho lá para ele esterçar um pouquinho mais. Está para esterçar um pouco mais. Não, está cheio. Dá até para ver a diferencinha do pistão. Ele não está inteiro esterçado. Esterçado. Entendi. Outra diferença que nós vamos falar. Esse daqui, o pistão da direção, é externo. E aquele lá, como é tração ZF, o pistão é embutido na... É embutido na... Entendi aqui, né? Embutido na tração. Na tração. Eu acho que para uma manutenção, esse daqui é mais fácil. É mais fácil, né? Se você vazar um retentor, uma coisa, você consegue até tirar o pistão e levar para trocar. Aquele lá, não. Você tem que levar o trator inteiro. Mas aquele lá também não tem barra de direção. Eu acho que não é por isso que a barra... A barra, essa barra é só estabilizador. Mas essa barra entorta. Se você não tiver que tomar cuidado, você entorta a barra. Mas como? Eu quero saber como que entorta essa barra. Eu já entortei, não sei como, mas já entortei. Nem eu sabia. A outra vez já veio torto também. O design dos dois é bem parecido. É, o design, galera, é bem parecido. É um design bem moderno. A cor, né? Esse aqui é um azul mais escuro. Esse aqui é um azul um pouco mais claro. É pouquinha diferença de tonalidade. E eu acho que é isso, né, Davi? O que a gente tem para falar também é o seguinte, galera. A LS é uma marca nova no mercado. Nova no mercado. E New Holland, para nós, é consagrada. É, é uma marca que... A New Holland, na verdade, veio do Ford já. Isso, já fez o nome. Já tem o seu nome. Isso não quer dizer que uma marca é ruim e a outra é boa. Pelo contrário. A LS vai fazer sete anos no mercado. Tem bastante gente que só tem a LS. Eu conheço. A JA mesmo tem trator aí com mais de sete mil horas já, né? E eu só tenho New Holland. E ele só tem New Holland. Eu também, minha família só tem New Holland, né? Já teve outras marcas, mas hoje só tem New Holland. Então é uma marca que a gente já conhece, já faz tempo que está no mercado. Então, quando a marca está mais tempo no mercado, a gente tem confiabilidade, né? A gente tem confiabilidade no que a gente está comprando. Não que isso aqui seja um produto ruim. Pelo contrário. Tanto que entraram no mercado com mais opcional, né? Você já viu. Só de a gente analisar... Nós testamos o trator, o trator completinho. Sim. Tem testes aí no canal que a gente fez. O trator é completo. E só de a gente analisar assim, friamente, você já vê que tem mais opcional que já vem de fábrica. Não que o TL não tem. O TL tem, mas você tem que pedir para vir, né? Então, esse trator já chegou a ser um pouco mais em conta no mercado, né? Do que esse aqui. Hoje em dia, por LS já está há um tempo no mercado, os valores estão batendo. Só que o diferencial desse aqui é que ele tem mais opcional de fábrica. Então, ele acaba ficando, vamos dizer assim, um trator mais em conta. Não por causa do valor, mas sim porque o que ele carrega já... Das coisas agregadas nele. Das coisas agregadas nele. A gente está falando de um trator de um valor aproximado aqui de 140 mil. Power Shuttle e tal. Eu acho que um TL 580, Power Shuttle, deve estar mais beirando esse valor aí também. De valor, eu estou por fora dos dois. Eu não vou falar nada que não... E também, galera, muitos falam assim, João, fala o valor, fala o valor. Isso varia muito de estado para estado, você sabe isso, né? É, por causa do CMS. Por causa do CMS. Então, o pessoal normalmente não passa o valor porque quem assiste os vídeos aqui, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do São Paulo, o pessoal do Nordeste. Varia muito, tá, galera? Então, se vocês querem saber, ficou curioso para saber o valor de cada uma das marcas, vai na concessionária mais próxima, né? Isso. E pergunta. Tenho certeza que o pessoal vai receber com as portas abertas lá para você tirar a sua dúvida. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Esse vídeo foi mais para esclarecimento e para a gente ter a oportunidade de ter os dois trator da mesma fase de potência juntos, né? Se bem que a gente já falou no início do vídeo, tem diferenças de idade aqui, mas a gente não ia ter outra oportunidade, verdade? Não, o que você falou, nós gravamos com o que tinha. Exatamente. Então, se vocês querem ter uma breve atualização, tá aí. É isso aí. É isso aí. Do resto, mas é detalhes, né? Você sabe quantos litros vai no tanque desse trator aqui? Esse daqui, se eu não me engano, é 110. 110. 110, esse aqui é 100, ó. Já queimou um ponto para ele. 10 litros a mais. Também não faz tanta diferença, mas, né? Em detalhes, é a mais. Tem mais alguma coisa para ressaltar? O LS vem com rádio. Ah, vem com rádio. É verdade mesmo. Ele vem com rádio de fábrica. É. Em contena para fora, todo. Esse aqui, você tem que... Tem a sede lá. Já vem certinho, mas tem que pôr. Então, é isso aí. Vamos nessa, então? Vamos. Já está bom, né? Já falamos. Falamos o que tem mesmo. O meio por cima aí. O meio por cima aí é as principais diferenças. Espero que a gente tenha tirado a dúvida de vocês. Se não deixou o like, deixa o like aqui embaixo, que eu esqueci de falar para ajudar nós aí no canal. Se inscreve. Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos. Vamos embora, né? Vamos. O sol baixou. Segue nós nas redes sociais. O barco só baixou. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Encerra aí. Valeu, falou. Valeu, falou. Like aí. Deixa o like. Fui. 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 Fui.